Fala galera, tudo bem? Gabriel Coelho aqui. Vou fazer mais um Braba Desbrava e dessa vez no Classic Experience, uma feira de música aqui em Belo Horizonte que abrange as marcas Tita, Trigger, Voga, Micro, SXA, Sotex e o Log Sound Group. Então me acompanha aí, valeu! O evento ocorreu nos dias 2 a 5 de maio e teve como principal objetivo, mostra as novidades do grupo que abrange desde instrumentos musicais a áudio profissional. E a TV Braba foi convidada a estar no evento e pudemos conhecer todos os lançamentos do grupo Classic. Fala galera, estou aqui com o Alex Cury, especialista e desenvolvedor da área de bateria do grupo Classic. Ele vai contar um pouquinho para a gente sobre as novidades do mercado, sobre as marcas aqui na Classic Experience. Alex, prazerzão estar aqui falando com você. Prazer meu, obrigado por ter vindo aqui. E cara, em relação às baterias, Michael, minha primeira pergunta, que é o que todo mundo quer saber também, quais são as novidades agora para 2024, quais são os últimos lançamentos e tudo mais. Beleza, antes de mais nada é importante aqui a gente pontuar que você citou o grupo Classic, né? A Michael faz parte do grupo Classic, inclusive esse evento aqui hoje tem todas as marcas que fazem parte do grupo, não só a Michael, mas também a Voga, a Trigger, que você hoje faz parte do time de endosses das baterias eletrônicas Trigger. E a Michael já vem há alguns anos querendo subir o nível, digamos assim, bem claramente falando, subir o nível, chegar no patamar profissional, sair daquela coisa de intermediário, de poxa, será que é bom, será que não é? E realmente a gente fixar na cabeça das pessoas que a Michael é uma marca de baterias, né? Não só de cordas, como aqui você está vendo que tem desde sopro, trambone, ali atrás, tuba, tem muita coisa. O detalhe foi o experimento de percussão ali de Martin Bendis. De Martin Bendis, exatamente, que também é uma novidade inclusive agora, isso está disponível em lojas, né? Que antes era mais difícil de achar. Mas, como eu estava falando, então a gente realmente conseguiu subir o nível, né? Isso tem muito a ver com o desenvolvimento, o planejamento de marketing também, que é poder atender grandes artistas, grandes bandas, estúdios, na qual todos nós aqui do grupo já tínhamos e temos contato no meio musical. E a gente percebeu que, como é que a gente pode conectar tudo isso, né? A gente atender expectativas desses músicos que a gente tem contato, que a gente vê, né? A necessidade e como é que a gente pode fazer isso? Subindo o nível, lançando baterias bem melhores que batem de frente com o mercado internacional, que essa que é a grande verdade. Hoje, quem conhecer a Michael vai entender que, de fato, a gente conseguiu chegar no nível batendo de frente com o mercado internacional. E isso é uma grande conquista porque é uma empresa nacional, né? E os endorses hoje que estão dentro do time têm acesso direto ao nosso grupo de relacionamento artístico. Eu mesmo fico nessa ponte entre desenvolvimento e relacionamento artístico, né? E eu também sou artista dentro da marca, então fica uma coisa que acaba não sendo confusa. Na verdade, fica melhor porque eu entendo o que os músicos precisam, os bateristas precisam, e consigo resolver ou levar diretamente ao setor que vai resolver. Mas, indo diretamente, eu dei uma volta aqui, mas eu vou responder essa pergunta que a gente tem de lançamento. Eu falei tudo isso para contextualizar essa questão do lançamento da bateria Evolve Maple, que é uma bateria 100% Maple, com aros Power Rupi, acabamento laqueado. E não é só Maple, acabamento laqueado. É um Maple de qualidade com um laker de qualidade, né? E as cores pensadas com situações de palco, situações de gravação. Então, também, tudo foi muito pensado, demorou para lançar, porque a gente teve um brainstorming, assim, de mais de ano. Pensando, essa cor aqui, será que ela é muito nichada? Será que ela funciona no palco quando bater luz? Será que em estúdio? Porque estúdio tem fundo de madeira. Será que vai confundir muito com a madeira do estúdio? Então, tudo isso foi pensado para ter um instrumento assertivo, né? Então, a gente tem uma gama menor de cores, mas que são cores que a gente entendeu que são as mais usuais, assim, né? O acabamento, Sparkle e amadeirado laqueado. Então, a gente de lançamento tem a Evolve Maple, a Legacy Beard, que é uma evolução da antiga Legacy, que ainda está em linha. Então, a Legacy Beard veio para subir esse patamar. Então, ela tem folhas em birch, tem o acabamento mais rebuscado, os aros também são um pouco mais densos. Então, o bumbo, aro de madeira, com uma profundidade maior, por 18, né? 22 por 18. Os pés suspensos com o sistema que a gente chama de Air Floating. Ele tem um buraco entre a borracha, com uma borracha com uma densidade que ela faz o surdo flutuar no chão um pouquinho, sabe? Você toca, ele dá uma amortecida e isso grabe, expande mais. Então, é isso. Fora as eletrônicas e pés de pratos que a gente entrou agora, né? Eu vou perguntar isso tudo. Se deixar, eu falo quase tudo aqui, cara. Já que você tocou nesse assunto, vocês também estão entrando agora com uma série de pratos, com uma linha de pratos, chamada Titan, não é isso? Isso. Essa ideia começou em 2024. Conta pra gente. Essa ideia, na real, essa ideia é antiga da... uns falam Titan, uns falam Titan, né? Enfim, mas a Titan Symbols já é uma ideia, já tem alguns anos, inclusive, né? Então, a gente já estava com essa ideia, só de novo. A gente veio trabalhando, pesquisando, pra não simplesmente lançar um produto que ia entrar na partilheira e sair. Então, tudo pensado, desenvolvido, também não é um produto de catálogo, é um produto desenvolvido. Então, os pratos são fabricados personalizados, pensado, martelamento, espessura, qual tipo de acabamento, tudo isso foi pensado, mais uma vez, poucas séries, mas séries assertivas, né? Pra não gerar dúvida na cabeça do consumidor. Então, a gente tem prato na Liga B8. Apesar de ser Liga B8, que aparentemente tem um timbre mais duro, os nossos, que é a série Tremor, ele tem um Swash, você teve a oportunidade de dar uma experimentada lá, é um prato que tem uma abertura rápida, tem um Swash longo, então ele tem aquela característica de Fim Crash, de você conseguir tocar com pouca força e ele abrir. Ele é muito parecido com os pratos B8 que tem no mercado há muito tempo, internacional, que acho que muitos vão lembrar de qual é. E tem série em B20, são duas séries B20, que é a Old Guy, que é uma série envelhecida, que tem um timbre bem interessante, que apesar de ter uma aparência rústica, ele tem um brilho, ele tem uma definição muito boa, assim, de ping também, de crash. E a série Classic, que é a minha série favorita, pelo meu estilo de tocar, que é uma série em B20 também, mais tradicional, aquela série bem clássica, com um timbre que atende a todos os estilos musicais. E a série Low Sound, que é um prato, aqueles pratos 100% furados, com redução de volume bem significante, que faz tudo e pequenos ambientes. Pra quem mora em apartamento ou algo assim, né, pra estudar, cara, é sensacional. Escola de música também, né, porque é importante você, no meio da aula, conseguir conversar com alunos sem aquele excesso de barulho. Pô, maravilha. Falamos da Michael, falamos da Tita, agora eu quero te perguntar sobre as baterias eletrônicas que a Michael tem, e também tem a nova linha chamada Trigger, que é, que eu faço parte, inclusive recomendo. E vamos lá, Alex. A Trigger é uma marca paralela à Michael, que faz parte do grupo Log. Log. Isso aí até agora eu não citei, né, que hoje é o lançamento oficial do grupo Log, Log Sound, que já existia, mas oficialmente hoje é o grupo que vai abraçar todas essas marcas na área do áudio, né, na área da música e do áudio. Então, lançamento da Trigger, que são baterias eletrônicas, que tem a mesma qualidade da Michael, só que são baterias diferentes, com outro acabamento, com outra construção, outros timbres, né, então são duas marcas diferentes, que fazem parte do grupo. A Sotex, que é uma marca de áudio profissional, com mesas de som, interface de áudio, então a gente tem mesas de seis canais para o público que vai tocar ao vivo, precisa de monitoração ali, uma coisa mais simples, até mesas de 32 canais, que já vem com inserção de compressor, outros recursos de efeito. Então, a Sotex é essa marca, a SXA, que é uma marca de caixas ativas, né, são caixas para PA, com sub, retorno, caixas com Bluetooth, então, uma série de coisas. E a Voga, que já existia há muitos anos, que é uma marca também paralela à Michael, né, eu falo sempre paralela para não se confundir, não acharem que é uma linha B ou A da Michael, né, é outra marca, que tem a mesma linha de produtos, né, a parte orquestral, você está vendo, flauta doce, linha infantil, violino, violoncelo, tuba, bateria acústica, então, é uma série de marcas hoje que acabou acontecendo essa feira aqui, é basicamente uma feira de áudio que está acontecendo do grupo Log, né, Classic. Voltando agora um pouquinho para falar ainda sobre as baterias, Michael no caso, vocês acabaram lançando também a Powergate, que é uma família de caixas, né? Isso. Fala um pouquinho para nós aí sobre essas caixas Powergates aí, que eu toquei também, cara, achei incrível. A Powergate foi criada para tirar a visão das caixas da Michael que já vem na bateria, porque muitas vezes o baterista, poxa, essa bateria é muito legal, eu quero comprar só a caixa, aí a caixa não é vendida separadamente. Isso já é uma demanda que já estava acontecendo, né, então, principalmente os lojistas reportavam muito isso para o setor nosso, lá, comercial. Ah, o cliente queria só a caixa, o cliente queria só a caixa. Então, a gente entendeu que lançar uma, aí sim, uma submarca chamada Powergate, que é uma linha só de caixas, a gente teria liberdade de fazer vários modelos sem linkar isso com as baterias acústicas inteiras, né? Então, eu posso ter uma bateria Legacy Beard e uma caixa Powergate em Maple. E são duas coisas diferentes, você pode comprar a bateria ou pode comprar só a caixa separada. Então, hoje, a Powergate tem 14 caixas, são 14 modelos, que vai do 8 por 6, né, o 8 de diâmetro por 6 de profundidade, até o 14 por 8. Em Poplar, em Beard e em Maple. Todas elas com a Power Rup 2.3. Voltando a falar também sobre bateria, porque o nosso foco é o canal Brava só falar de bateria, a Maicon também tem uma série de peles, que inclusive é o Claudio Infante, que é o bateria de ódio vestido, o Bravo com o Diavão, uma lenda da... Se for falar o currículo dele aqui... Não, acabou, acabou, incrível. E ele usa essas peles, recomenda pra caramba. E fala um pouquinho também das peles. Beleza. Inclusive, foi a porta de entrada, não as peles, o Claudio Infante foi a porta de entrada aqui na Maicon. Em 2009, mais ou menos, 2009 pra 2010, ele me falou que a Maicon queria lançar bateria eletrônica. E até então a Maicon não tinha nenhuma bateria eletrônica. Que era a DDM-110, era o projeto. Vamos lançar uma bateria, isso, isso aqui. Então, eu entrei como um consultor pra desenvolver as baterias. Só aqui um parênteses pra contar a história. Mas o Claudio já usava as peles da Maicon que são feitas pela Remo. Se algum de vocês perceber, nas baterias da Maicon, a pele que tá vindo hoje tá escrito só Maicon. Essa é a pele que a gente traz na bateria. Só que, se for procurar em loja, a Vulsa, você vai ver que é Maicon by Remo. Aí já são peles construídas pela Remo. São quatro patentes, se não me engano, que a gente tem. Que são as linhas mais usadas, as séries mais usadas de pele. A Double Clear, a Clear, a Porosa, né? E a qualidade, cara, é indiscutível. Como eu falei, o Infante já usa há décadas essa pele. Acho que ele foi o primeiro a entrar e ele indicou pra muita gente. Ou tem outros bateristas também do meio, acho que o Dede Silva tava usando essas peles. Então, já tem uma chancela de qualidade já há muitos anos das peles e realmente faz a diferença. A pele na bateria faz a diferença. Sabe que você usar uma pele de uma qualidade na mesma bateria e trocar, botar uma outra pele, o som muda totalmente. e a gente também tem planos de expandir isso no futuro. Mas é isso. O que é que vem agora de novidade da Michael pra 2025? Dá só um spoiler pra gente aqui da Braba. Então, 2025. Falando de Michael, de bateria. Expansão da série de baterias. Então, a gente tem já previsto pra vir uma expansão da série Evolve, da Legacy tradicional, porque é uma bateria que tem um custo bem legal e óbvio que a gente tem que pensar nas pessoas que não tem condição de ficar investindo pesado no instrumento. Porque é complicado, é difícil ganhar dinheiro com música e aí por que você tem que investir pesado no instrumento. Então, a gente mantém a linha de pensamento de ter instrumentos muito bons que atendem, mas que tem um custo-benefício ali, que tem um custo bem acessível. Mas, paralelo a isso, a gente está trabalhando um nicho profissional de alto custo pra poder ter um alto nível. Não tem jeito. Você não consegue ter um altíssimo nível tendo um baixo custo. É bem complicado. Bom, galera, agora sim, finalizamos com o Alex, especialista e desenvolvedor do Grupo Classic na área de bateria. E, Alex, brigadão pelo seu tempo agora sim. Agora sim. E acompanha mais da Feira da Música aí. Valeu. E se inscreva no canal do Braba. Isso. Valeu. Depois dessa conversa com o desenvolvedor Alex Curi, seguimos mostrando a variedade de instrumentos que o Grupo Classic produz, que também oferece opções a todo tipo de consumidor. E agora, iremos conversar com um dos diretores e responsáveis pela Classic Experience. Fala, galera. Estou aqui agora com o Marco Aurélio, desenvolvedor de produtos do Grupo Classic. Prazer falar com você, Marco. Prazer é meu. E, cara, me conta um pouquinho da história da empresa, do grupo, como é que vocês surgiram. Ah, beleza. O grupo, na verdade, vem do histórico familiar. Meu pai, em 1967, entrou no mercado de varejo com uma empresa chamada Serenata. E o processo de varejo foi andando, fomos tomando gosto para o processo e em 1999 a gente fundou a Maico. A gente viu uma oportunidade, viu uma janela que o mercado de importação estava começando a surgir. E aí fizemos os nossos primeiros produtos de desenvolvimento. Começamos com bateria, violão e já são hoje, nós estamos esse ano completando 25 anos e nós estamos aí mais de 600 itens, basicamente, já que a gente produz basicamente em todas as categorias, desde bateria, orquestral, acordeon, sopro, violão, guitarra, bateria eletrônica, tem bastante coisa aí pra gente hoje. E uma pergunta também, pessoal, você é músico, você toca algum instrumento? Não, não sou. Na nossa família, meu pai não era, né, nós somos hoje três irmãos, então o Rogério, que é meu irmão mais velho, também não toca e eu tenho uma irmã caçula, Daniela também, que não toca. Caramba, incrível. E como surgiu a ideia do Classic Experience, que já estamos no terceiro dia, estou achando incrível essa experiência toda, conta pra gente um pouquinho isso. O Classic Experience, na verdade, é um projeto que a gente já tem há bastante tempo, a gente em 2010, mais ou menos, a gente fez alguns eventos em que a gente convidava os nossos parceiros lojistas pra reunir, pra gente trocar de ideia, pra gente discutir tendência e tinha já bastante tempo que a gente não tinha um evento desse porte e a gente já ensaiava isso há bastante tempo. Então, em 2024, a gente tem bastante lançamento, tem muita linha chegando e aí a gente resolveu fazer essa celebração, junto com os 25 anos de Michael, juntar aí os nossos principais parceiros e amigos pra gente celebrar, a gente contar um pouquinho das novidades, mas também celebrar um pouco o nosso relacionamento com a indústria. Tem alguma novidade que você já pode dar spoiler para os próximos anos, para 2025, alguma coisa nova assim no mercado que o Clássico está desenvolvendo? E aí tem um monte, aí a gente vai encher o caminhão de pipeline. Não, tem, a gente fez um redesenho da nossa linha toda de percussão, então a gente tem aí baterias que vão desde a Trinity, Legacy, Legacy, Beard, Evolve, lançamos aí ultimamente a Slim, que é uma versão compacta de uma bateria super interessante, a linha de bateria, pads eletrônicos que a gente acabou também renovando a nossa linha, linha de cordas, a gente tem um trabalho que iniciou agora basicamente em 2024, a gente está lançando aqui nesse evento mais de 80 produtos diferentes entre modelos e cores de corda, e para o segundo semestre tem bastante coisa chegando ainda, amplificadores, mais guitarra, então tem bastante coisa chegando aí. Foi incrível. Gostaria de agradecer, Marco, pelo tempo aí, por tudo aí, parabéns pelo evento que está acontecendo e muito obrigado pelo convite também, a TV Grava agradeço bastante por estar fazendo parte dessa experiência, se quiser deixar algumas palavras aí. Obrigado aí a você por estar aí com a gente cobrindo isso aí para a gente também, é uma parceria importante, a gente está desenvolvendo e para todos os amigos que estão assistindo aí, convido vocês a experimentarem os nossos produtos, vocês vão se surpreender com a qualidade, com o conforto, então se tiverem a oportunidade aí, convido vocês a irem às lojas para que possam experimentar e tenho certeza que vocês vão se deliciar aí com o tanto de produto e vão se surpreender com a qualidade deles, tá bom? Obrigado a todos aí. O evento é focado no B2B sendo aberto para lojistas e profissionais do mercado, trazendo mais informações e agregando valor através de palestras e workshops, como exemplo o Marco Túlio do Jota Quest. Galera, esse foi mais um Brava Desbrava aqui na Classic Experience, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre as empresas que fazem parte, espero que tenham gostado do vídeo também, deixem nos comentários o que vocês acharam e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar seu like, ativar o sininho de notificação para receber as novidades e muito obrigado aí, valeu galera! Obrigado! Obrigado! E aí